Bom dia a todos aí, obrigado pela presença. Meu nome é André Nogueira, eu sou, junto com o Érico, sócio da Simps Consultoria, também batalhando aí já há alguns anos com a evangelização do Plone. Sou membro da Fundação Plone e pai desse menino lindo aqui. Olá, eu sou o Érico, sou pai do menino bonito que não está na apresentação, o Oliver. Também sou ator, torço para o Juventus, de novo, repito a mesma piada, me torno uma aberração estatística. Então isso me diferencia, eu estou, inclusive, de grenar um pouco o vinho aqui para comemorar isso. Até sexta-feira sou vice-presidente da Fundação Plone, depois de sexta-feira faço parte do board, novamente, sou desenvolvedor e evangelista. Essa palestra, a gente vai usar os slides em inglês e a apresentação em português, porque tem alguns colegas aqui que ainda não falam português tão bem. E ela deveria ser, ela é uma reclamação pública, uma chamada a vocês. E é engraçado que eu posso chamar quase todo mundo aqui pelo nome, que a gente já trabalhou junto em um projeto ou outro. Vamos a alguns... É, é verdade, a gente realmente vai dar bronca. E vamos a alguns fatos. Primeiro, a gente ama esse país muito e esse país ama o Plone. É uma coisa interessante. O Plone é um fenômeno mundial, é uma comunidade grande, só que dentro do Brasil, principalmente dentro do governo brasileiro, ele é um fato. Ele acontece há vários anos, entrou, graças a alguns heróis lá atrás, o Jean Ferri, o Luciano Ramalho, o Giuseppe, tem mais um grupo de pessoas que são absurdamente importantes para a comunidade. E ele vai ficando, apesar de alguns erros da comunidade, do pessoal que faz o Plone, por exemplo, o Plone 3.0 é um erro, a gente sabe. Ele sobreviveu, hoje a gente está em uma situação boa, a gente tem um software muito estável, é alguma coisa fácil de trabalhar. A gente passou pelo pior e a gente continua aqui. Esses dias o Erson, que trabalha no STM, estava lá reclamando. Putz, o STM vai trocar... O Erson está ali, levanta a mão. Vai trocar de Plone para a Jumla. Gente, o que vai acontecer é o seguinte, eu trabalhei em um lugar chamado Editora Abril. Vocês já ouviram falar? A gente tinha 80% do mercado de revistas. Para a gente chegar em 81%, era praticamente possível. Para a gente perder cinco pontos de participação, era um dia. A partir de agora, o que vai acabar acontecendo é, de tempos em tempos, você vai ouvir assim, ah, tal lugar trocou Plone por outra coisa. É normal, a gente tem Plone em muitos lugares, muitos casos. Alguns deles foram absurdamente mal implementados. Surpreende a gente que eles estejam de pé ainda. Outros são bons e eles vão continuar. Então, isso é um movimento natural. O Serpro usa Plone. A gente tem várias iniciativas dentro do Serpro para mudar para outras ferramentas. É importante você ter uma diversidade e não usar só Plone. Você olhar o que está acontecendo do lado. Por quê? Tecnologia da informação é algo muito, muito fluido. Você tem que saber o que está acontecendo. Mesmo assim, o Serpro não é muito bom. Ele tem uma equipe fantástica de Plone. A gente tem aqui algumas pessoas da equipe de Plone. Meu amigo Carlos, que me aguenta há alguns anos já. A Yara, que eu conheci faz pouco tempo, está fazendo um trabalho fantástico. É importante você lembrar que eles usam Plone já faz muito tempo. Fizeram projetos muito bons. Fizeram coisas horríveis. Bem antes que a gente. Eu lembro uma vez, em 2007, na Python Brasil, o Cláudio foi lá apresentar. Olha, nós fizemos um sistema de agendamento para você pegar passaporte em Plone. E eu fiz não. Não, não, não. Por favor, não. Ele, não, mas é só temporário. Eu, não, 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 não. Porque isso não vai dar certo. É a ferramenta errada para a solução errada. Mas, estava lá. Estava fácil, você vai lá e faz. A gente tem o meu caso favorito. Eu admito que eu sou um fã incondicional do projeto Interlegis. O projeto Interlegis usa Plone há muito tempo. Eles têm o portal modelo só em portais hospedados com eles. Dentro da estrutura deles, aqui em Brasília, eles têm 500 portais. 500 portais, um para cada uma cidade. Você ainda tem as cidades que usam eles em estrutura própria? A gente pode dizer que 10% das cidades do Brasil usam Plone. 10%. A gente está em um país de 5.900 cidades. É muita coisa. A gente tem quem mais? Justiça Eleitoral. O pessoal está aqui. A Ian está ali. Aqui tem o pessoal de infra. Adoro vocês. Aquele treinamento foi uma das coisas mais surreais da minha vida. O site caiu. Vamos resolver aqui. Deu certo. Mas, o que vocês fazem é impressionante. Vocês tiveram um começo um pouco conturbado. A gente lembra. Mas, o trabalho de vocês é diferencial. A gente tem treinamento em vários TRS. Eu já perdi a conta. Eu só não consigo ir para o Acre. Toda vez que alguém do Acre pede a proposta, a gente manda a proposta. E, pô, não vai ser esse ano. Eu já estou começando a achar que é uma conspiração. O Cazu já disse que foi para lá. Mas, eu acho que o Cazu dormiu no voo, foi, voltou e não percebeu. O fato é, o trabalho de vocês é fantástico. Cada TRE que eu vou, eles têm uma intranetzinha, tem vários sisteminhas. É fabuloso isso. A gente tem esse sitezinho aqui, acabou de entrar no ar. O principal site do governo brasileiro usa Plony. O segundo mais importante do executivo, o Planalto, usa Plony. Vários outros sites usam Plony. O governo brasileiro usa bastante Plony. E, na verdade, isso representa, não sei se vocês chegaram a conversar com o pessoal que veio de fora para a Plony Conference, eles estão absurdamente impressionados com todas essas iniciativas que eles veem aqui, com a maneira que o Plony é usado aqui. Acho que em nenhum lugar do mundo é similar a isso. Sim, eu tenho que fazer um depoimento de fé. Graças a todos esses casos de governo, eu tenho viajado o mundo. Porque eu vou falar disso porque ninguém do governo vai, então vai o Érico lá e fala. Então, olha o que a gente está fazendo com o Plony lá. E as pessoas, até elas virem aqui, elas não acreditavam. Não sei se vocês viram que, acho que quinta-feira, eu tuitei sobre o lançamento do Brasil Gov. E o Paul Everett, ele fez um blog post elogiando, com base na informação do meu tweet, elogiando tudo o que está acontecendo aqui, que estava ansioso para chegar e conhecer o que estava acontecendo aqui no Brasil. O fato é, a gente faz coisas, muitas coisas boas. E agora eu vou fazer um paralelo. A gente tem uma empresa chamada Simples Consultoria. A gente é efetivamente a empresa mais importante de Plony no Brasil. Se você sair daqui e perguntar para os gringos e falar quantas empresas de Plony tem no Brasil, eles vão falar que tem a Simples. A gente já presenciou isso uma vez no RC. A gente pegou, o pessoal da Simples vai almoçar de vez em quando, a gente sai para almoçar. E quando volta, o Gustavo Lepri, que é o menino que trabalhava com a gente, e ele estava em Uberlândia, falou meu, acabaram de falar da Simples aqui no canal. Alguém perguntou, tem empresa de Plony na América Latina? Aí o Matt, é, que eu saiba só tem a Simples hoje. Não, acho que criam na Colômbia. É, era na Colômbia. Assim, não, só tem a Simples. O fato é, a gente é extremamente ativo na comunidade, só que, em 2009, ninguém sabia que a gente existia lá fora. A gente tinha essa visão de, ah, não, o Brasil é bastante, a gente não precisa. E aconteceu o Plony 3. A gente passava dias xingando um cara chamado Martin Aspelli, porque... Acho que o Daniel xingou muito ele com a gente, né? É mais ou menos assim. O Plony 3 é uma droga, não sei o quê. Como é que eles fizeram isso? Pois é, eles fizeram isso em aberto. Todo mundo podia ir lá e falar, ô, isso é uma péssima ideia. Alguém fez? Não. Então, a gente aprendeu a lição e a gente resolveu participar da comunidade como um todo. Baby steps, primeiro você lança produto e você vai, conversa e colabora e por aí vai indo. E ainda tem mais alguns fatos que incomodam um pouco a gente. Aliás, eu acho que tem um fato que incomoda a gente. Esse é o slide mais importante dessa palestra. Essa é a terceira página dos maiores contribuidores nos últimos 12 meses. Esse é o primeiro e único cara do governo brasileiro que aparece. Ele costumava trabalhar no SERPRO, agora ele está onde? TRT, eu acho. TRT, em Minas Gerais. Ele é o único. Não tem outro. Fato, o pessoal da inteligência faz muita coisa open source, mas eles não entram, eles não, eles, é o que eu brinco, eles têm um programa grande o bastante, chamada comunidade de tech. É muito ativa, eles tocam. Mas todo o resto do governo, a gente tem um nome. Tanto que assim, quando você vai lá para fora, eles falam, ah, tem o Rafael. O Rafael trabalha com vocês lá na Simples? Não, ele trabalha no governo. Nossa, ele trabalha no governo? É. Pô, mas tem mais gente ou só ele? Não, tem muita gente. E por que só ele? Então, aí é uma longa história. O fato é, você pegar aqui pessoas com mais comissos nos últimos 12 meses, além dele, tem o Hector, eu, tem o menino da digital, tem o André e tem mais o resto do pessoal da Simples. A gente está num esforço para conseguir mais gente ajudando. O Erson começou, aí o Hector deu um tabef, que você tinha quebrado tudo. Não, mas fica tranquilo, é normal. O Hector faz isso comigo. Já lavamos a roupa suja aqui. É, é bem divertido. Aliás, o Eric ficou super feliz de te conhecer. Você apareceu na... É importante, o Erson, o ano passado, ele virou core developer e ele colocou um selinho no e-mail dele falando que era, sabe, uma assinatura falando que ele era core developer. Ele apareceu no State of Plone da conferência passada falando assim, gente, olha que legal. Aí eu assim, puta, eu conheço esse cara, caramba. E vai quebrar tudo. E vai quebrar tudo. Não, mas é importante. Todo mundo quebra tudo alguma vez. O Timo está aí, ele pode confirmar quantas vezes ele me deu bronca. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa legal. A gente tem a comunidade Plone Golf BR. O Felipe estava falando nessa sala anteriormente que, assim, ele manda um e-mail para essa lista e aí o pessoal fala, é, essa não é a lista para falar disso. A gente tem um problema muito sério que essa é uma comunidade mista. Tem muito usuário, tem muito gestor, tem muito desenvolvedor e, quando a pergunta cai ali, ela cai no limbo. Mas, o fato é, a gente tem uma comunidade e é uma comunidade importante. Nos últimos anos, essa comunidade ganhou até prêmios. O ano passado, ela foi considerada a ação mais inovadora dentro da comunidade Plone. A gente escolheu duas pessoas para representar essa comunidade. Foi o Jean Ferri, a Cintia Sinkini da presidência, o Jean do Interlegis. Porque a gente precisava de nomes. Porque, se você for pensar, é Rafaela, é a Tânia, é o Giuseppe. Tem muita gente. O Fábio Surrage. Na verdade, se você olhar as pessoas que estão de camisa azul, quase todos eles são ativos na comunidade Plone e Gov.br. E, a partir disso, esses caras me convenceram que dava para a gente fazer coisas diferentes aqui. Porque eu estava conversando com o Daniel, o Daniel trabalhou com a gente, e aí eu comecei a contar o que aconteceu nos últimos anos e ele fazia assim. Não. Sim, verdade. Vamos lá. Exemplo, a gente começa com uma comunidade e agora a gente tem código. Quem é que viu o Portal Brasil Novo? Quem gostaria de ter o Portal Brasil na sua casa, de grátis? Você vem aqui e baixa esse cara. Você roda o build-out, instala. Tem até uma máquina virtual para isso. A gente tem instrução. Você baixa, instala e é só colocar conteúdo. Ele cria até um pouquinho de conteúdo. Vários conteúdos falsos. É bem legal. Depende um pouquinho de você também. O fato é, a gente busca uma coisa... Por que a gente faz isso? Por uma simples razão. Quase todo mundo aqui reclama. O plano é difícil, o plano é complicado, eu não sei como começar. Ok. Aqui já está o começo. Uma das coisas que aconteceu indo em TRS... Uma vez eu fui dar um treinamento e, diferente do que acontece com outros treinamentos, eu vou lá, assim, peito aberto e falo, legal. A gente vai falar desse... Escreva na luz. A gente vai falar desses tópicos. Só que eu preciso saber o que vocês precisam. Preciso saber o que vocês querem entender. Porque ir lá e simplesmente passar a postila, ó, página 12 e tal, você sai de lá do mesmo jeito. E eu lembro que eu estava no TRE do Mato Grosso do Sul. E aí os meninos de lá falaram assim, não, o que a gente precisa aqui, a gente precisava entender. Como desenvolve? Você vai lá, cadastra uma notícia, eu quero ter uma lista de notícias na página principal. Um. A segunda coisa é, eu queria que toda vez que tivesse uma notícia, disparasse um e-mail. Dois. E a terceira coisa que a gente realmente precisa é a integração com base de dados. A gente já desenvolve um pouco com o Plone. Você acha que vai dar para cobrir tudo isso no curso? Eu falei, então, eu acho que a parte de base de dados a gente pode tratar à tarde, o resto a gente trata de manhã. E aí os outros três dias a gente pode sair para beber. O fato é, o Plone tem muita coisa pronta. Ele está lá, muita gente não sabe. Então, o que acaba acontecendo, a hora que você dá, fala, ó, está aqui o Plone, parece aquele quadro banco para quem vai ter que aprender a desenhar. Você olha e, putz, não sei. O fato é, a gente está fazendo coisas para mudar isso. O projeto de identidade digital do governo, a gente encampou a ideia. Esse é um projeto que deve ser replicado. Temos um colega da comunidade Jumla. Na verdade, ele tem que ser replicado até o final do ano, né? É. É o que o pessoal estava falando. É, você falou isso, né? Obrigado. O Everton acabou de contar que ele recebeu uma norma do tipo, então, você tem que mudar tudo até o final do ano. É legal que o final do ano está chegando. Tem no meio de caminho isso, né? Tem a orientação, não tem a norma. Sim, sim. A gente sabe como as coisas funcionam. O fato é, no caso da presidência, dá para fazer até o final do ano? Pode ser. Pode ser que demore muito tempo, pode ser que não demore. Mas vai ter casos de casos. O governo, o pessoal da SECOM, eles têm planos ambiciosos. É uma boa pergunta. Um doce para quem perguntar para ela ser verdade. Mas, mais que isso, é assim, a gente quer implementar... A gente já perguntou. Mas tem que perguntar no microfone. É, assim, tem câmera. Uma coisa que eu acho importante é assim, a gente tem que ter uma versão dessa identidade feita pela comunidade Drupal, uma pela comunidade Jumla. Porque, no final das contas, o que a gente está propondo aqui é uma cara visual para o governo. Se você vai usar Plone, Drupal, Jumla, não importa. Mas você vai ter uma identidade. A sacada que a comunidade Plone pensou aqui é se a gente economizasse dinheiro do governo. Porque você vai... O pessoal do TSE precisa de um site. O pessoal da Casa Civil precisa de um site. O pessoal da SDH precisa de um site. O pessoal da Câmara precisa de um site. Aí você vai e vende a mesma coisa em vários lugares. E assim, ah, eu preciso de uma atualização. Vocês não vão se falar. Porque vocês não têm ideia que é a mesma solução. Isso acontecia nos TREs. A gente chegava para dar o treinamento e assim, a primeira coisa... A gente desenvolveu umas coisas aqui com archetypes. Então é assim, é para representar zona eleitoral, cartório, juiz eleitoral. Aí você vai no próximo treinamento, era a mesma coisa. Gente, troca e-mail. Vocês conseguem imaginar que se vocês tivessem gastado o tempo que vocês gastaram fazendo uma solução só, hoje esse negócio já estaria fazendo só... Ele já falava assim, ah, então, parece que vai trocar o juiz eleitoral, já atualiza sozinho. A questão é, vocês não se conversam dentro do governo. Existem exceções, mas na regra geral é complicado. E a gente tem um sprint. A Cíntia não está aqui, o Everton estava lá, então eu vou agradecer o Everton. Everton, levante a mão. O Everton gentilmente cedeu um espaço no começo do ano para um sprint para criar esse produto, que é o produto de vocabulário controlado do governo eletrônico. O vocabulário, o VCGE, o vocabulário controlado do governo eletrônico, existe independente de plataforma tecnológica. É uma coisa que o pessoal do Ministério do Planejamento tem lá, todas as normas, olha, vamos usar. Só que não tinha uma implementação. Então é lindo, fantástico, e ninguém usa por quê? Porque, putz, então como é que usa? A gente sentou numa tarde e criou esse produto. E esse produto está no portal padrão da identidade agora, se você baixar, ele já está lá para todo mundo usar. Ele já foi usado no projeto, se eu não me engano, da SDH. O Davi Lima usou lá na Secretaria de Direitos da Mulher. E assim, é código aberto. Você tem uma melhoria, vá lá, melhore. A gente aceita isso numa boa. E, obviamente, existe o apoio à conferência de plone. Isso é muito, muito importante. Eu gosto de reforçar que é assim. Você não pode contribuir com código por uma questão legal. Ok, você tem outras formas de participar da comunidade. Uma delas é dar treinamento. Outra delas é ajudar com sprint. Ah, eu não tenho equipe técnica. Como acontece na presidência. Eles têm muita gente boa, mas ninguém é técnico de desenvolvimento de back-end forte. O que eles fazem? Vão lá, realizam o sprint. As pessoas vão e trabalham para eles. A gente tem essa mesma sugestão para o pessoal do MPOG para fazer outras coisas. Ah, queremos mudar o portal do software público. Eu não lembro qual dos dois é. E aí, falou. Gente, faz um sprint. Fala assim, está aqui. Tem comida. Vocês vêm, trabalham. E a gente pode usar isso como uma forma de treinar mais pessoas na ferramenta. Funciona. O apoio que o CERPRO está dando, o apoio que o Interlegis está dando, o apoio que o Distrito Federal estão dando são fascinantes para a gente ter essa conferência aqui. Sem ele, a gente não estaria aqui. Não deve ser só isso, que é a brincadeira. Isso não te diferencia, por exemplo, do NIC-BR. O NIC-BR não tem interesse no plano. Ele tem um interesse maior, mas é uma coisa diferente. Estar aqui faz a diferença. A Yara ter trazido as pessoas da equipe dela, o Carlos está aqui, o Eric está aqui, faz diferença. O pessoal do TSE está aqui, faz diferença. O fato é, vocês vão sair daqui com muito mais entendimento de como funciona a comunidade do que vocês entraram. E aí, história pessoal. Minha primeira Ploniconference foi em 2010, porque o Dornello Stremea, aquele do auditório, ele falou, você vai e senta aí e compra a passagem. Ele me obrigou a ir, porque eu falava, ah, pô, não preciso, não, não é bom. A gente, eu voltei para sempre, eu falei, gente, é importante conhecer as pessoas. O André foi ano passado com família, cachorro, papagaio. Porque, ah, não, não preciso, não preciso. Vai. E fato, daqui para frente, a gente não vai perder mais nenhuma conferência. São pessoas que mudam o seu entendimento de uma comunidade. É fazer ou pensar em si mesmo. Uma coisa que sempre me incomodou no governo, na iniciativa privada é igual, só que é mais difícil colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas é a mentalidade de contratar, ah, nós estamos usando o Open Source. Vocês contribuem de alguma forma? Vocês colocam bug report? Não. Então, na verdade, o que você tem é, você está usando uma solução que é o Open Source do mesmo jeito que você usava uma solução da Microsoft. Você vai e reclama com o seu vendor, e ele que se vire. Quando, na verdade, você pode influenciar nisso. A nossa grande briga é, eu sou parte da Fundação Plony, o André é parte, a gente tem mais cinco ou seis brasileiros, isso é pouco. Vocês têm que fazer parte, vocês têm que influenciar o destino do Plony. Isso é uma diferença, por exemplo, e assim eu falo aqui, isso é uma diferença enorme para, eu trabalhei na Microsoft, o André trabalhou com soluções Microsoft, você tem zero. Assim, pega o maior cliente de Microsoft no Brasil, Petrobras. Petrobras tem zero de influência no desenvolvimento do SharePoint novo. Zero. Deve ter uns backdoors para eles. Obviamente, você só tem a chave da NSA, o usuário e senha. Vocês têm influência no desenvolvimento do Plony, vocês têm influência no desenvolvimento do Postgres, vocês conseguem mudar. Você fala assim, não estou feliz com o caminho que esse negócio está indo, vocês conseguem parar uma mudança e falar, ó, vamos acertar. Pensem em Open Source como... E além disso, o Plony está sendo usado hoje como uma ferramenta estratégica do governo. Então, é muito perigoso o governo ficar de passageiro nessa história. O governo precisa estar em cima, fiscalizando e ajudando a nortear o que a ferramenta vai fazer. Que é mais ou menos assim. Uma coisa que eu admiro na comunidade Jumla é que eles já apanharam na época do Mambo. Ano passado, no Concege, teve uma entrevista para a TV Serpo, estava eu, estava o Rafael do Drupal, tinha o menino do Jumla. E assim, eu admiro, vocês sobreviveram. O pessoal do Drupal depende de uma empresa. É um acidente de carro, acabou a comunidade do Drupal. Porque ninguém consegue fazer comite. A gente olha assim e fala, quantas pessoas fizeram comite no Drupal mês passado? Cinco. Mês anterior? Cinco. São os mesmos. Eles moram, eu costumo dizer que eles moram na mesma cidade. É um acidente mais sério, acabou um projeto que você depende. Você tem que ter, isso na comunidade Plony é super importante. Você pode influenciar, você pode pegar o presidente da Fundação Plony, que é o Paul Ruland, ele está aqui e fala assim, então, me fala sobre o futuro do Plony. Para onde vai? Por quê? Conversa com o Eric Steele, ele vai conversar com você, vai sentar, vai te ouvir. Você fala assim, então, é uma ideia ruim fazer isso. Ok. Sugestão como a gente muda. Você não pode ser passageiro, você não pode ser só comprador de tecnologia. Desculpa, comprar tecnologia funciona muito bem quando você não vê isso como uma questão estratégica. E depois do discurso da Dilma, desculpa, a gente precisa ver open source. Vocês veem que eu não falo free software, falo open source, porque eu tinha sempre uma discussão na época de, quando eu saí da Microsoft, eu falava, olha, se a Microsoft abrir o código fonte e deixar o SER para eu compilar, ok. Por que muda o jogo? Porque eu não sei se vocês sabem, isso é informação interessante. A Microsoft tem uma equipe que trabalha só para o governo americano. Eles são os caras que pegam o código fonte, olham, e recompila, e dá para o governo americano. O governo americano obriga, eles fazem background check nesses caras. A gente tem amigos que trabalham na Microsoft, e eles têm que ter lá toda a certificação de segurança. O governo brasileiro compra muita coisa. A caixa, acabou de mudar para SharePoint. Você acha que alguém da caixa tem alguma influência nisso? Assim do tipo, oi, você pode abrir o código fonte? Bom, tenta de novo depois. Isso é importante, é você ter acesso ao código fonte, é olhar, é você ser dono da sua tecnologia. Ok? Em resumo, essa palestra era para ser uma xingação geral. A gente, quando colocou ela, a gente estava na base do nunca dá certo, nada dá certo. Fato é, as coisas andam, as coisas estão muito melhores hoje do que elas estavam no final do ano passado. Elas estavam muito melhores no final do ano passado do que elas estavam antes. Pessoas importantes aparecem. Eu queria agradecer pessoalmente a Yara por estar aqui. A Yara está fazendo uma diferença enorme na interlocução de desenvolvimento com o Serpro. Antigamente a gente não tinha com quem falar. Agora, o nosso desafio é conseguir falar com o pessoal que faz homologação de versão. Que esses caras, para mim, eles devem ficar trancados em uma sala e passam pizza para eles só. Não, que assim, quando você pergunta, quem são eles? Então, eles estão em uma área. Deve ser no Acre, né? Deve ser no Acre. O geral é, pessoas importantes aparecem. E essas pessoas começam a mudar. São passos pequenos. Trazer a Plone Conferência aqui. Vocês vão ver que o Thiago Curvelo, lá do TRT da Paraíba, ele vai fazer uma baita diferença. Porque agora ele conhece todo mundo. Levanta a mão, você. Ele conhece todo mundo na comunidade. Se ele tiver um problema, ele vai falar com as pessoas. Giovanni, as pessoas estão me falando super bem do Giovanni e do Serpro. E assim, nossa, ele é bom, hein? Ele é uma das razões da gente ter uma Plone Conferência aqui. É você conseguir colocar essas pessoas que são muito boas. O Lucas do TSE, todo mundo do TSE, esses caras já falavam assim, meu, vocês têm que fazer parte da comunidade. E não é assim, ah, eu preciso colocar todo o código que eu tenho aberto. Não. É influenciar, é ouvir, é entender o processo. Eu acho que o grande benefício que a gente teve esse ano é a Fernanda Lobato vai fazer parte do time de acessibilidade do Plone. O que isso significa? A hora que o governo brasileiro tiver o padrão, a comunidade Plone vai seguir em seguida. E mais importante, a hora que o pessoal da Europa definiu as regras de acessibilidade, a Fernanda Lobato vai ficar sabendo em primeira mão, porque são as pessoas do Plone que também estão envolvidas lá. Então, melhorou, melhorou muito. Eu queria agradecer, Corinto, muito obrigado pela apresentação ontem. Vários dos nossos colegas da Fundação Plone, da comunidade, eles falaram assim, olha, eu não faço a menor ideia do que ele falou, mas ele falou bonito. eles estavam sem um fone, ele falou bonito e o pessoal gostou. Eu falei, Vários já vieram pedir a tradução das frases que acharam muito legal. tem um tweet já, do tipo, a gente precisa da transcrição. E era isso, a gente queria agradecer, queria agradecer a vocês, cada um de vocês, que tem feito a diferença dentro do governo. Não é só Plone, mas o Plone é uma das ferramentas. Assim como o Interlegio usou o Plone, eu espero que vocês usem o Plone. A hora que o Plone não for a melhor solução, mudem para a próxima, mas mudem o governo. Dados abertos, leis de acesso à informação, mas principalmente colaboração. Se vocês se falarem, eu garanto para vocês, as coisas vão sair mais rápido, vocês vão economizar dinheiro e vocês vão principalmente economizar tempo. A história do, a hora que o TSE, para mim, se pegar a justiça eleitoral inteira, é o maior grupo de desenvolvedores Plone do planeta. Porque a gente treinou, cada TRE, pelo menos 3, 4 ou 5 pessoas. Vezes 20, já são 100. Mais o pessoal, são 105, 110. Gente, é muita gente trabalhando com Plone. Em um lugarzinho. Aí você vai na presidência, tem gente. Você vai no CERP, tem gente. Você vai no Interlegios, na Câmara, tem gente. Essas são as pessoas que têm que se falar. Não importa que vocês não estão dentro da mesma hierarquia, mas se vocês colaborarem, as coisas acontecem. E o mais importante, acho que a lição que fica e que a gente espera conseguir, é fazer vocês passarem do banco do passageiro para o motorista na comunidade Plone. Eu acho que é uma peça de extrema importância para isso, principalmente pelo rumo que o Plone está tomando no governo. Aperta o espaço. Exatamente. A próxima apresentação é muito boa. Eles vão falar do caso do Concege. Novo padrão de desenvolvimento de portais dentro do CERP. É inovador. E, gente, uma coisa. Quem tiver alguma dificuldade com o inglês, vai na primeira sala, tem fone de ouvido, mas participem das palestras também em inglês. Se misturem um pouco, vejam, conversem com as pessoas. É interessante que, há dois anos, eu dei uma palestra na Plone Conferência em San Francisco, eu falei, o problema da comunidade brasileira é que todo mundo tem vergonha de falar inglês. Só que, assim, vocês não sabem o que é italiano falando inglês. Eu morria de medo quando eu fui para a última Plone Conferência, eu estava desesperado que eu ia fazer minha palestra em inglês, porque o meu inglês não é bom. E, no primeiro dia, eu comecei a conversar com os alemães, os italianos. Eu falei, ixi, meu inglês é ótimo. Com os belgas, nós temos um belga aqui. We have a guy from Belgium. O fato é, participem. As pessoas têm um baita interesse em ouvir vocês. Está aberto, é só entrar, a casa é sua. E, muito obrigado por estarem presentes aqui na Plone Conferência. A importância, se vocês quiserem contratar a gente, a gente é duro de se contratar por ele em razão, a gente tem em São Paulo, mas, olha... Se você quiser fazer alguma pergunta, comentário, também estamos abertos. O que ele teve de tão ruim em Plone 3? O que... É porque, quando eu comecei a desenvolver em Plone, foi em 2009, era justamente a época que Plone 3 estava entrando. Então, eu comecei com Plone 3. O que foi de tão ruim que eu não percebi? Eu lembro que entrou o Porto Let's e o Let's no meio do caminho. Foi isso que foi tão ruim? Alguém aqui ouviu falar de Drupal 7? Drupal 8? Então, o que acontece é o seguinte, a hora que você tem uma versão que é muito boa, você tem uma comunidade muito forte trabalhando, muito, muito, a 2.5, você conseguia... O André e a Karen, que é minha esposa, basicamente, eles colocavam sites no ar sem que ninguém de tecnologia precisasse colocar a mão. Precisamos do novo site, o máximo era cria uma entrada no DNS e eles sabiam fazer isso, acabou. Chegou um ponto de não saber quantos sites de Plone a gente tinha porque quem tinha essa informação era o André. Era fácil, rápido, prático. Aí, o que aconteceu com o Plone 3 foi o seguinte, várias boas ideias, a lógica geral é o Plone tem que ser mais rápido, o Plone tem que permitir customização de uma maneira mais sã. Vamos fazer isso? Vamos. Eles fizeram isso da versão 2.5 para 3. Então, você teve muita mudança, você trabalhava para criar tema de um jeito, ele mudou. Você trabalhava com os portlets de um jeito, mudou. Apareceram os viewlets, várias partes do código foram mudadas. Aí, todo mundo que era expert em Plone na versão 2.5, basicamente, não entendia nada da versão 3. Nada, nada. O Jean Ferro, melhor exemplo, eu tomei muita cerveja com ele aqui do Interlegis, e ele começava as conversas como, eu odeio o Martin Aspelli, que é o pai do Plone 3. Nossa, esse cara é horrível. Graças ao Plone 3, hoje a gente está onde a gente está. O Plone hoje é três vezes mais rápido que qualquer SMS PHP. Assim, para começar, sem colocar nenhum truque de caching. A hora que você põe o caching, vira uma festa. Mas, a mudança foi muito rápida de uma versão para a outra. A gente aprendeu. Tanto que, o Dexterity está aí desde 2009. O Diazo está aí desde 2009. Os elementos do Plone e a PP toolbar estão aí já faz um tempo. O que acontece hoje é, olha, a gente sabe o que vai acontecer na versão 5 e a gente já está discutindo o que vai acontecer na versão 6. Só que, a gente desenvolve esses elementos antes sozinhos. Você pode plugar eles como a gente fez no Portal Brasil, que é, se você for olhar o Portal Brasil é o Plone 5. A única coisa que não está lá é o Plone App to Bar. Mas é Dexterity de cima a baixo, é Diazo de cima a baixo, todas as boas práticas do Plone 5. Porque, hoje eu posso pegar um elemento que vai entrar daqui a duas versões e colocar. E eu posso ir me adaptando. Da versão 2.5 para o 3, não aconteceu isso. Importante, eu falei isso para o Martin Aspelli, eu falei, as pessoas te adoram e te odeiam no Brasil. Te adoram porque ninguém consegue programar tão rápido quanto você e te odeiam porque ninguém consegue te acompanhar também. O Daniel tem um comentário. A gente tem uma transição que vai sendo colocada aos poucos, mas, como o Érico disse, reforça a importância até da aproximação com a comunidade. a gente olhava aquelas mudanças acontecendo e falava um dia a gente vai olhar para a Violet, a gente vai olhar para as ECA, a gente vai olhar para... E esse um dia caiu na cabeça. E aí, todas as práticas que a gente tinha para montar portais, para configurar, foram explodidas. A gente teve que reaprender em um período muito curto com coisas nem sempre triviais. semana retrasada. Eu falei do Drupal 7 porque do Drupal 6 para o 7 a migração é complicada. Semana passada eu fiquei sabendo de um projeto chamado Backdrop, que é o Drupal 8. É tão complicado que fizeram um fork para manter o que é o Drupal 7 sem ter que mudar para o 8 e chama Backdrop. O fato é, no mundo PHP isso acontece toda hora. Você tem um fork porque você tem gente o bastante para manter um novo projeto. Na comunidade Plone a gente não vai fazer fork porque pegar o Plone e dividir em dois significa dois projetos minúsculos. Não vale a pena. Perguntas? Então, eu queria agradecer. Muito obrigado. Fiquem para a próxima palestra da Yara. O Giovanni vai estar também. Sejam bem-vindos à Plone Conference. e se aproveitem. Aplausos.